Olívia Então, meu amor Sentiu saudades? Olívia Meu amor Eu sei que eu devia ter vindo antes Mas eu quero que você entenda As coisas não são assim tão simples Agora temos que tomar cuidado Temos que tomar todo o cuidado do mundo Se Bárbara descobre, pode fazer um escândalo E ainda Corremos o risco De receber uma visita inesperada de Dom Pedro Aqui em Santana Nós esperamos tanto, meu tesouro Eu peço que você tenha um pouco de paciência E espere ainda mais um pouco Como eu estou fazendo Eu tenho me controlado, Olívia Eu conto cada dia que falta Para que eu possa ficar definitivamente ao lado da mulher que eu amo Você não vale nada O que foi que você disse? Você não vale a comida que come Não tem caráter Pode ter sido feito barão, mas nunca vai deixar de jogar com o sentimento das pessoas Olívia O que é que você está dizendo? Como você acha que eu me sinto? Como eu posso estar me sentindo esperando por você esse tempo todo? Ouvindo promessas, vivendo de um sonho? Eu postei minha vida inteira numa ilusão Quando eu sair do título, tudo vai mudar Para mim pouco importava Barão ou plebeu, porque eu sim Eu amo de qualquer maneira Nunca pedi nada Só ouvi promessas Que neste dia Estaríamos livres de Dona Bárbara O que eu fiz? Rezei? Pedi? Fazia em de velas para que esse título viesse logo? Eu acreditei em você, Higênio Eu acreditei que me quisesse Que fosse sério comigo Chegou finalmente o grande dia, Higênio Estou aqui Pronta para experimentar um pouquinho de felicidade pela primeira vez na vida Que você me pede para esperar mais? Mas meu anjo, entenda Eu a amo mais do que tudo Eu vim para contar, para compartilhar com você a minha alegria Eu só não vim antes porque... Tem alguma ideia do que tem sido a minha vida? Da tortura que passo todos os dias por sua causa? Do que tem sido a minha vida? Esse tempo todo longe do homem que amo? Vendo passar na rua, ao longe, fingindo que mal conheço? Coração aos pulos Sem poder Ter uma vida decente Uma casa Viver como gente Está bem Eu compro uma casa para você Eu monto uma casa para você Instalo-a provisoriamente numa casa discreta Até eu poder me separar definitivamente de Bárbara Então O que acha? Uma casa? Minha? Paga por você Olha, deve ter um vestidinho velho da Alice aí para a senhora tentar trocar Não precisa nem devolver Estou bem assim A senhora deveria saber usar melhor o leque Paroniza Graças a Deus acabou Menos nisso Meus comportamentos Tá certo que ela saiu daqui Parecendo uma clara em neve Né? Mas O chá não foi um desastre Ou foi? Se não fosse o bolo, hein, senha? Ah! Até bem, ninguém nasce sabendo tudo Não é? Tudo o que eu quero é tirar esse sapato Será que agora que eu já sou baronesa Eu não posso usar sapato do meu número E parar de fingir que eu tenho pé pequeno? O problema fosse apenas o pé, mãezinha Maronesa Um recado do Marquês de Boaventura Ele está pernuitando em Guaporé E mandou um escravo na frente Avisando que chega amanhã em Santana Amanhã? Trazendo o registro do barão E que aparece aqui na Morro Alto amanhã Na hora do jantar Ai, meu Deus Mãezinha Eu realmente acho que a senhora Vai ter que receber o Marquês Sozinha Como vai, Dona Joana? Não choveu Não teve o trabalho de recolher as botas Não seria trabalho nenhum, senhor Inácio? Com licença Não somita Vão para os jornais, Vitória. Preciso me interar do que ocorre na corte. Nem periódicos há nesse parcheiro. Vão para os jornais. Vão para os jornais. Vão para os jornais. Se o senhor Inácio não voltar, eu não sei como vão ficar as coisas aqui na Ouro Verde, Jesus. Ele vai voltar, Azumira. Mesmo que saiba que é suspeito de ter matado o barão, não tem culpa. O senhor Inácio não é covarde. Ele vai voltar, sim. Tomara. O que foi, meu filho? M medo, mãe. Entra aqui, Dario. Me conta o que aconteceu. Não precisa ter medo. O que vai, Joana? Muito bem. O senhor Inácio já chegou. Bom, até mais tarde. Até mais tarde. Inácio, conseguiu emprego na loja de partituras, meu amor. Nem todas as pessoas são tão preconceituosas assim. Eu vi que o dono me conhecia. Frequentava o salão. Soei frio quando vi que era ele. Mas ele disse que me contratava porque sabia dos meus conhecimentos musicais, do meu gosto apurado. Que foi, meu irmão? Que foi? Não, isso que foi. Eu vou. Eu vou. Assassin. Eu vou. Só que estávamos lendo mais notícia alguma Fora do mundo Sem ver ninguém Acredito Acredito A nota não traz informação alguma Apenas que as investigações continuam Deve ter se passado algum tempo já Meu pai estresse Senhor Regina Posso entrar? Nunca pensei que perguntaria isso ao senhor Acabamos de saber Lendo o jornal Mas a notícia é muito vaga O senhor sabe algum detalhe? Como foi que meu pai... Ora, vamos acabar com essa farsa? Detalhes? Para quê? Foram vocês que mataram o Sobral Mas o que você está dizendo? Mataram o Sobral de caso pensado Todos vão ter certeza quando souberem Amantes? Juntos desde o início? É verdade O primogênito brigado com o pai E a cocote que ele conheceu na corte? Estou pensando que botei meu pai esterrado Não é o que parece? Saia daqui, vá embora Calma, baronesa Eu acho que... Não interessa o que o senhor acha Fora daqui Uma discussão na noite do crime Fugiram juntos Os dois escondidos esse tempo todo Nós não fugimos Viemos embora E não estamos escondidos Sequer sabíamos O próprio senhor Leopoldo Disse à polícia Que ouviu ameaçar Sobral Meu avô Deve ter sido no momento em que Eu não matei meu pai Não fui eu Não tem como provar É Concordo A polícia realmente não tem como provar Afinal não há nenhuma prova material Da ligação de vocês dois Antes de esterco em ser Sobral Ua Além, é claro, do que Estava na fazenda Ouro Verde E eu guardei pra vocês O que foi que o senhor fez? Meu Deus Se a polícia põe a mão nisso Vocês deviam ter sido mais cuidadosos Uma foto tão bonita Ir parar nos autos do processo, John Como é mesmo quando um filho Isso não lhe pertence? Tenho também uma pulseira E mais comprometedor de tudo A carta que você escreveu a Esther Delamare Mas não pretendo tirar partido disso Não tenho nenhum interesse em criminal Além de tudo Meu genro Uma chantagem Chantagem? Estou apenas oferecendo meus préstimos A liberdade dos dois E em troca? A fazenda Ouro Verde Que já devia ser minha há muito tempo Canária Patife Mas eu vou pagar por ela, é claro Vou comprá-la Certamente vocês farão Um preço módico Afinal Quanto é que custa a liberdade? O senhor não vale nada Mas não sou eu que estou sendo acusado pela morte de Sobral Mas deveria, o único inimigo Eu estava na corte Em companhia do Marquês de Boaventura Mas podia ter mandado alguém Quem fez isso vai pagar Oitocentos mil réis, filho Eu disse pro prefeitura que a senhora não tinha dinheiro O Clemente está se aproveitando pra cobrar mais caro pelo cavalo Desculpa, mãe Se eu ouvisse os mais velhos, meu filho Eu sei que o seu Clemente era meu amigo Quantas vezes eu tentei te alertar Mas agora ele já aprendeu Não é, Dario? Ele disse a senhora não pagar Pra plantação Esse feitor não vai fazer nada contra você nem contra a sua mãe, Dario Fique tranquilo Eu... Eu tenho o dinheiro que estava economizando pra comprar a forrinha de vocês Não chega a oitocentos mil réis, mas... Eu acho que posso conseguir completar o que falta Você está deixando a pensão, senhor? Isso é pras despesas, Vitória Você fica Não perca os dois de vista Vou voltar pra Santana Já consegui o que eu queria Ele vai me procurar Mandar recado Tem de ceder Entendi como a casa do catete Veio parar nas minhas mãos As provas Você entregou seu neto por ambição desmedida Inácio pode ir preso Acusado de matar o pai Ventura não vai chegar a isso Basta Stere e Inácio venderem a parte deles na Ouro Verde Desculpe interromper Mas Quirino e Cristóvão estão carregando uma mala muito pesada E não sabem pra onde levá-la Agora que a dona do quarto chegou Será que podem me dar licença? Claro, minha querida Claro, claro Há tantos quartos de hóspedes Fui informada de que sou dona da metade dos bens do Henrique Nos casamos em comunhão de bens Podem deixar a mala aí E ajudá-los com a mudança Escolha a senhora um quarto de hóspedes, se preferir Eita, Helena Eita, Helena Acho que devemos ceder Ceder a chantagem? Vivemos a Fazenda Aventura Dar a Aventura o que ele quer assim Em troca da sua liberdade Eu não vou ser preso, Abelardo Ele tem as provas As provas do meu romance com o Stere Que não é nenhum crime Mas a polícia é de posse disso Uma coisa leva a outra Vão se enredar Não há nada que a polícia não possa saber E o que eles não sabem Vamos contar Viemos da corte pra isso Vai acabar atrás das grades Abelardo, fala como se eu fosse culpado Temos que confiar na justiça Pra que existem advogados, leis Não temos nada a temer Será que não, Inácio? Do que você está falando, Belardo? De tudo Do Ventura Você não está pensando Vendemos a Fazenda Não vou ceder a chantagem Seria como admitir a culpa Confessar? Vão viver os dois juntos Nós não somos culpados Bem longe daqui Eu fico sozinho Me ajeito O inocente não pode fugir Sabemos que não é inocente Não precisa fingir Não aqui Você não está pensando que Eu não vou entregar meu próprio amor Eu não quero ver o morto na forca Se essas provas chegarem à justiça Você vai ser preso, julgado e condenado à morte Por ter matado o nosso pai Cresceram juntos? Por isso mesmo É meu irmão, me conhece A injustiça sempre o deixa sem água Olhe nos olhos do seu irmão, Belardo Acha de verdade que matei meu pai? Será que não é capaz de ver o quanto o Inácio está sofrendo? Já arrependeu-se, eu sei disso É meu irmão, Belardo, me conhece Estava com ódio, tinha razão Tinha razão em matar meu próprio pai Enganou, mentiu, roubou a sua mulher Descobriu, ficou fora de si E por muito menos quis matar o Vitório Mas não matei Nem seria capaz E o Vitório não é meu pai Traído pelo próprio pai Eu posso imaginar a dor que sentiu O ódio, o rancor O meu avô não quis admitir Mas ouviu Ouviu ameaçando a arma A pistola era sua Eu sei que voltou à casa sozinho Antes de fugir com as terras Não sei se foi aí que matou Ou se veio buscar alguma prova que o incriminava Acha mesmo Consegue me imaginar atirando em nosso pai, Belardo Você está sendo injusto, Belardo Profundamente injusto Tanto tempo foragidos Voltam sob chantagem Como pode pensar isso de mim? Então me prove que é inocente Vou me provar a todos, mas a você Eu queria muito acreditar na sua inocência, Nas Mas é difícil Visita, mas Sem avisar Sem marcar É a Barão Mas Diabos Quem é essa visita? Belardo? Pode ir, Diva Desculpe-me, eu realmente não avisei que viria Isso não se faz Mas eu precisava muito falar com o senhor Eu ouvi aquele dizer Sobre a proposta que me fez Mudou de ideia? Resolveu aceitar? Eu refleti muito Desculpe, tudo isso é muito difícil pra mim O Inácio sempre foi o filho preferido Enquanto eu Quando eu descobri que não era filho legítimo Tudo fez sentido A maneira como me tratavam Eu só permaneci naquela casa por gratidão ao homem que me criou Mas só eu sei o preço que tive que pagar Só que agora O homem que me criou está morto Assassinado pelo filho legítimo Aquele por quem em vida era capaz de tudo Eu tentei lhe abrir os olhos O Inácio Matou meu pai De criação Provavelmente junto com a Esther Os dois se amam Eles enganaram a todos O Inácio se casou com Alice Sendo amante da Esther Me dói ver o sofrimento da Alice O quanto ela luta pra salvar o casamento Em nome da Alice também estou aqui Pra aceitar a proposta que me fez sua aventura Me chama de pai Com o tempo É uma questão de hábito Claro Claro Temos a vida toda pela frente Mas me diga meu filho Eu não preciso de tempo nenhum Meu filho homem Diga Então Não é justo que a Esther e o Inácio fiquem punis A Esther é dona da metade da fazenda Com o que o Inácio tem são 75% Contra os meus 25% Se não nos unirmos Em breve Alice e eu seremos expulsos da fazenda E aqueles dois avançarão sobre o patrimônio do homem que mataram Isso não é certo O senhor é pai da Alice E é meu pai também E tem as provas de quem me falou Que colocaria o Inácio na cadeia Eu estava apenas cuidando do futuro dos meus filhos Pensando em você e em Alice E graças às suas dúvidas, meu pai Os seus filhos vão ter justiça Então Entrega as provas à polícia Me ajuda a tocar o verde Claro que sim, meu filho Evidente que sim E afinal, que provas são essas? Estão aqui No escritório Frágil, Esther O Alberto é inseguro e muitas vezes até confuso Não me arrependo, eu tinha de dizer aquilo Ele está sendo injusto com você Ele está sofrendo Mesmo assim, ele tem que crescer Tem que encarar a vida de outra forma Sim, Esther, mas a fragilidade dele Você acha que ele pode fazer alguma coisa? Acho Você pediu para que ele acordasse, se desse conta Mas eu vou chamar o Cristóvão Vou atrás dele Vou chamar mais gente, o Jesus Ele está muito magoado Não sei o que ele pode fazer Estou realmente preocupado, Esther Eu vou atrás dele Não pretendia entregá-lo à polícia Inácio é casado com Alice Pai do meu neto Queria apenas afastá-lo da ouro verde Comprando-a para nós Por um bom preço Livrando meus filhos do convívio com a Temos aqui Uma linda fotografia do casal E um bilhete de próprio punho De Inácio para Esther Veja você Me desagace A liberdade do meu irmão A casa do meu pai O único que tive Como achou que eu ia negociar? Sobe lá Segure! Segure o canalha! Segure o canalha! Está me roubando! Segure! Um cavalo! Um cavalo! Rápido! Um cavalo! Qualquer um! Um cavalo! O que aconteceu, Sr. Gil? Abelardo! Está me roubando! Rápido! Um cavalo! Está levando a caixa com as provas Quantos homens, Paulo? Quantos tiverem! Rápido! Porque essa demora! Segure! Eu só quero dizer Que concordei Com essa farsa Que inventaram Porque eu não quero Que o meu marido Vá para a cadeia E não para defender Uma vagabunda Como você Eu não sei O que a incomoda mais, Alice Seu marido não a amar Ou amar uma vagabunda Como eu O Inácio vai cair em si Mais cedo ou mais tarde Você vai ver Então, Esther Ele vai voltar para mim Pode esperar Quem você é Ele já viu, Alice E não vai voltar para você nunca Você só conseguiu Se casar com o Inácio E manter até agora Seu marido Quer dizer, seu casamento Por causa de suas intrigas Suas mentiras Suas armadilhas Como a que tramou Para me afastar daqui No dia do casamento E garantir a presença Do Inácio na igreja Nem boa mãe você é Tão voltada para si mesma Que sempre está É tão irresponsável Tão egoísta Deixa o seu filho O tempo todo Largado com a mucama Para se ocupar De seus dramas De sinhazinha Fútil e arrogante Eu não dou atenção Ao meu filho Que amo Porque eu preciso Me dedicar a defender O meu marido De aproveitadoras Que rondam E ameaçam Beijo a família Deixa a boca Para dizer meu marido Com o mesmo cinismo Que desamar seu filho É capaz de deixar A criança com febre De colocar em risco A vida do seu próprio filho De enganar o Inácio Para arrastá-lo A casa de sua mãe Que ainda é melhor Que o canalha Do seu pai Porque é tão cega Que acredita Que aparências Podem sustentar Seu casamento Nada Pode sustentar Essa mentira Que insiste em manter Porque essa mentira É muito mais grave Do que a que estamos Contando à polícia Porque não é justa Se não tem nada De útil para fazer Alice Vá se juntar A dona Idalina Que tem o mesmo caráter Que você E por isso Artura Por meu neto Eu ponho Minha própria mão No fogo Senhor Gustavante Sangue do meu sangue Minha família Sempre foi E sempre será Impoluta Eu já imaginava isso Bem, Idalina Muito obrigado Foi um prazer Ter conversado com a senhora Mas o que é isso? Não deseja mais informações? Não quer saber mais nada? Não No momento, não Mas eu Eu pensei que um interrogatório Quem sou eu Para interrogar Uma Menezes de Albuquerque Por favor Eu peço desculpas Por estar suspeitando De todos São os ossos do ofício Tudo leva a crer Se sua filha A baronesa Helena Estivesse viva O seu neto Inácio Porque naquela época Quando saiu de casa Pela primeira vez Ao brigar com o pai Ele foi estudar na corte Inácio Inácio sempre foi muito independente Que parcialmente Que parcialmente teria que herdar um dia Muito obrigado Muito obrigado Até hoje Ou vem do inferno Ou vem do inferno Tanto faz O inspetor faz uma constante turnê entre Iguaporé e Santana Pra quê? Até agora não descobriu nada Ainda gastou uma boa soma Com hospedagem Animais Relatórios sem sentido Mensageiros Isso Sem contar o lado galante O que investiga Ou se insinua Às senhoras que interroga O senhor não pode Desacatar uma autoridade Vai se apoquentar Com os ataques De um jornaleiro Que com toda certeza Tem inveja Da sua posição Espetor Eu? Inveja da polícia? Conheço bem Esse latejar das têmporas Senhor Bartolomeu Esse arcar Frenético Das sobrancelhas Essa verborragia É inveja Sim Porque não tem O mesmo poder Do inspetor Bustamante E eu não quero Esse poder Dora Guilmar O que a senhora Sabe sobre os meus desejos E quereres? Quer que os cite Um a um? Eu dispenso